Olá, bom dia. Sexta-feira, 18 de agosto, começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota sobre o ataque terrorista que aconteceu em Barcelona, na Espanha. No texto, o governo manifesta a condenação a qualquer ato de terrorismo e expressa sentimento de pesar às famílias das vítimas, além de desejar rápida recuperação aos feridos. O Itamaraty afirma que, até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas. O Consulado Geral do Brasil, em Barcelona, segue monitorando a situação. E o Núcleo de Assistência a Brasileiros do Itamaraty está à disposição para informações por telefone e por e-mail. De acordo com as autoridades espanholas, o atentado matou 14 pessoas e feriu mais de 100. 25 milhões de reais vão ser liberados para a cidade de Maceió, em Alagoas. Os recursos vão ser utilizados para recuperar os estragos causados pelo excesso de chuvas no primeiro semestre deste ano. A liberação dos recursos para Maceió foi feita pelo presidente Michel Temer na Base Aérea de Brasília. São cerca de 25 milhões de reais para consertar os estragos causados pelas chuvas que atingiram a cidade neste ano. Os recursos serão usados em benefício das famílias que ainda vivem em área de risco. Neste ano de 2017, sofremos com o maior volume de chuva dos últimos 30 anos na nossa capital. Um volume que realmente há muito tempo não se via e os danos foram muitos à nossa cidade. Então, para vocês terem uma ideia, 1.050 famílias perderam suas casas. A prefeitura está atendendo com aluguel social e vamos, no próximo semestre, até o final do ano, acomodá-las em um residencial do Minha Casa Minha Vida, que já está em fase final. Vamos conseguir acomodar essas 1.050 famílias. Porém, nós temos milhares de famílias que moram, que vivem em áreas de risco em Maceió. E esse recurso vai servir para dar mais tranquilidade, mais segurança para essas milhares de famílias que moram em áreas de risco na cidade de Maceió. O governo federal já havia dado assistência à população afetada na época em que as chuvas atingiram a capital alagoana. Já liberamos R$ 700 mil, aproximadamente, em ajuda humanitária. Agora estamos liberando R$ 24,2 milhões para reconstrução, trabalhar diretamente na contenção de encostas. O Ministério dos Transportes também vai atuar na recuperação de rodovias que cortam Maceió. Nós já aprovamos no colegiado do DENIT um convênio onde nós vamos apoiar a reconstrução e a manutenção da Avenida Fernandes Lima, Avenida Duvaldo Gosmonteiros e Menino Marcelo, que são partes de BRs que estão dentro do município. Cresce o número de microempreendedores individuais no Brasil. O país já conta com mais de 7 milhões de pessoas que decidiram ter uma pequena empresa. A atriz e empresária Bruna Cordeiro, há 15 dias, se formalizou no MEI, o programa do microempreendedor individual. E agora é dona do próprio negócio, que presta serviços artísticos. Eu prestei um serviço a uma grande livraria e ela me exigiu a nota fiscal para fazer o pagamento. Então eu tive que procurar o SEBRAE e fazer a minha microempresa. Apostar no empreendedorismo é o que muitos brasileiros têm feito nos últimos tempos. Só neste ano, de janeiro a julho, foram 630 mil novos pequenos negócios instalados. O país já conta com 7 milhões e 300 mil microempreendedores. Os números são do Portal do Empreendedor e demonstram ainda que no mês de maio houve crescimento recorde. Foram 107 mil microempresas formalizadas, contra 90 mil no mesmo período em 2016. O setor de serviços lidera o ranking dos mais procurados. Depois vem o comércio e a indústria. O desafio é dar mercado, ter políticas públicas para ele acessar o mercado de uma forma mais estruturada, estar mais preparado para o dia a dia enquanto empresa, para que ele possa ganhar dinheiro e, por outro lado, arcar com os seus custos mensais. A vantagem de ser um microempreendedor está na simplificação de processos. O governo possui também incentivos para a categoria, com créditos facilitados, acesso ao mercado de compras públicas e orientação técnica. Ao entrar para o MEI, ele passa a ter os benefícios da Previdência Social, além da formalização, um passe para crescer, porque ele pode emitir nota fiscal, ele não precisa se esconder, ele cai na formalidade e a formalidade não o machuca, até porque o MEI está isento de burocracias. Atualmente, pode ser um microempreendedor quem tem faturamento até 60 mil reais por ano. E a boa notícia é que, a partir de 2018, o valor limite será alterado. Vai passar para 81 mil reais. Bom para Bruna Cordeiro, que só pensa em crescer voando alto. Eu estou aqui agora, microempreendedora individual, e daqui a pouco eu quero aumentar, e aumentar, e aumentar. E dessa forma eu quero conseguir aliar mais artistas, trazer mais gente para o meu leque, para a gente trabalhar todo mundo junto, e para estar gerando renda para todo mundo. As inscrições para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, terminam hoje. Nesta edição, são mais de 500 mil vagas gratuitas, presenciais e à distância, em cursos de formação inicial e continuada. Os estudantes interessados devem se inscrever pelo Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, o Sistec, na internet. Podem se candidatar todos os cidadãos brasileiros com mais de 15 anos. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a nossa programação também na internet. E não se esqueça que as nossas reportagens estão disponíveis no YouTube. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.